Oi gente, hoje eu trago pra vocês uma receita maravilhosa de um bolo caseiro conhecido como bolo de churros ou bolo de canela perfeito pra você tomar com café e até mesmo pra você fazer para o passo e venda é um bolo que fica extremamente fofinho, úmido e muito gostoso vocês precisam fazer na casa de vocês se você quer aprender é só ficar comigo até o final do vídeo e agora vamos lá para o passo a passo começando pelos ingredientes lembrando que está tudo aí na descrição do vídeo, vem comigo para essa receita nós vamos estar usando aqui 3 ovos 1 xícara de 200 ml de açúcar 200 ml de leite morno ou em temperatura ambiente 125 ml de óleo 1 colher de sopa de canela em pó 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento xícara também de 200 ml, tá? e 1 colher de sopa de fermento em pó pra bolos vamos lá para o preparo parte dessa receita é feita no liquidificador e vocês podem fazer tanto no liquidificador como também à mão então bora lá gente, bora lá vamos colocar aqui no liquidificador sempre começando pelos ingredientes líquidos então vou colocar primeiro os ovos aí vou vir aqui com o leite com o óleo em seguida eu já venho aqui com o açúcar e com a canela coloquei, agora eu vou bater esses ingredientes por cerca aí de 3 minutos gente, depois de ter batido aqui por 3 minutos, ó eu passo aqui para o bol se vocês não quiserem passar para um bol para peneirar a farinha pode bater no liquidificador eu gosto de passar para estar peneirando a farinha porque a massa fica mais leve, mais fofinha então corre o risco de ficar aqueles gruminhos também então eu gosto de peneirar então vou peneirar aqui, ó as duas xícaras de farinha são xícaras de 200 ml não se esqueçam dessa medida e se você for utilizar uma xícara maior que seja a mesma xícara para todos os ingredientes para o leite, para o açúcar, para a farinha tá? para não dar erro na receita depois de colocar aqui a farinha junto aos líquidos vocês vão misturar com o fuê até agregar bem aqui na massa pronto gente, agregou é só vocês virem agora com o fermento uma colher de sopa de fermento em pó para bolos e aí mistura aqui também junto na massa a minha forma já está untada com margarina e farinha de trigo sempre importante que vocês liguem o forno o meu já está ligado por uns 5 minutos a 180 graus e a forma já esteja untada isso dá total diferença no resultado do bolo tá bom? já agregou o fermento na massa aqui agora vocês vão passar essa massa para a forma a minha forma ela mede 10 centímetros na altura e 22 aqui na largura tá bom? então é uma forma grande agora vou passar essa massa aqui para a forma pronto passou a massa para a forma que agora eu vou levar para assar como eu falei para vocês meu forno já está pré-aquecido a 180 graus assim que ficar pronto eu volto para mostrar o resultado para vocês tá bom? gente o bolo já assou olha aí que belezura ele fica assim bem moreninho e ficou bem fofinho ó tá vendo? ficou no meu forno ali por 35 minutos o tempo de forno pode variar de acordo com cada forno tá bom? aqui eu vou deixar esfriar porque se a gente desenformar agora ele vai quebrar então eu vou deixar esfriar um pouco aqui depois eu venho é... desenformar e mostrar para vocês o resultado outra coisa gente se acontecer dele murchar um pouquinho é normal tá? ó vem como ele fica fofinho se ele murchar um pouquinho é super normal vou deixar esfriar para desenformar e cortar para que vocês vejam como que ele fica por dentro agora vamos para a melhor parte que é cortar para vocês verem como que ele fica por dentro mas antes gente já quero que vocês deixem aqui nos comentários de que cidade e estado você está me assistindo para eu me deixar um coração no seu comentário e saber até aonde esse vídeo chegou se você gostou da receita faça em casa depois volta nos comentários para me contar o que vocês acharam se gostar também é claro deixe o seu joinha e compartilhe para que essa receita chegue a mais pessoas gente olha só como que esse bolo é extremamente fofinho tá? muito muito saboroso que vocês podem colocar uma cobertura podem colocar uma cobertura de doce de leite que vai ficar maravilhoso eu fiz ele assim simples mesmo que é para a gente tomar com café e olha só que maravilha que ficou a massa super leve com um cafezinho aqui ó então não vai ter quem resistir e essa foi a receitinha de hoje eu espero que vocês tenham gostado e que façam na casa de vocês tá bom? vou finalizando mais um vídeo por aqui e a todos vocês que estão aí me assistindo meu muito obrigado e fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo